Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o doutor Alexandre Maniçoma de Oliveira do Instituto Federal de São Paulo. Eu faço parte do laboratório Maxwell de micro-ondas e eletromagnetismo aplicado e quero falar um pouquinho para vocês sobre oportunidades de bolsas de iniciação científica. Então, no laboratório Maxwell, as bolsas são disponibilizadas periodicamente através de processo seletivo, simplificado. Então, acompanhem aí as publicações do laboratório de maneira que vocês possam concorrer a essas bolsas. Para a gente poder tomar ciência dessas bolsas, basta entrar no endereço bolsas.labmax.org. Vocês vão ser direcionados para esse site, que é o site do portal do laboratório. Então, aqui vocês vão encontrar as informações relacionadas a bolsas. Ou, se vocês preferirem, entrem no site do laboratório diretamente, que é o labmax.org. E aí você tem aqui o menu de opções. A última opção aqui é bolsas. Você clica nela e você será direcionado para essa página de bolsas. Então, aqui você vai observar os editais vigentes. Nesse caso aqui, mais especificamente, a gente está com o edital aberto, o edital 001 de 2021, para três bolsas de iniciação científica para trabalhar no projeto 13.658, que é uma parceria entre o labmax e a MEPA Soluções e Segurança. É um projeto também com apoio da Agência de Inovação do Instituto Federal de São Paulo. O período de inscrições vai de 4 a 12 de janeiro. Então, se você não se inscreveu, não perca tempo. Esse projeto está sendo realizado com apoio também da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Pode surgir a dúvida. Professor, como é que eu faço para me inscrever nesse processo seletivo? Impleitear uma dessas três bolsas. Então, os candidatos devem enviar o currículo atualizado, comprovante de matrícula ou comprovação de ingresso no curso, que é apresentado no item 6.1 do edital. Que cursos são esses? É o curso técnico de automação industrial, o curso superior de tecnologia em automação industrial, o bacharel de engenharia de controle de automação e o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, nós vamos precisar de alunos pesquisadores com esse perfil de formação. Esse projeto, ele vai acompanhar o desenvolvimento de um hardware, desenvolvimento de inovação tecnológica do laboratório Maxwell para a meta soluções de segurança. E ele vai precisar de uma pessoa da área de software, mas software e firmware. A gente vai estar trabalhando ali com linguagem C, com Python, a gente vai estar trabalhando com o Visual Studio Code, que é o ambiente de programação que a gente usa aqui no laboratório. Esse aqui, a gente vai estar utilizando ele para fazer programação de firmware, de circuitos integrados, plataformas ARM, entre outros circuitos. A gente vai precisar também de dois alunos da área de engenharia elétrica, que tem aí conhecimentos na área de análise de sinais, análise de circuitos de corrente alternada, micro-ondas, circuitos de micro-ondas, antenas de micro-ondas. Essas bolsas são interessantes porque elas são no valor mensal de R$ 500,00 durante até um ano. Isso totaliza R$ 6.000,00 de investimento por aluno, quase que o dobro do investimento em uma iniciação científica convencional aqui no nosso campus, que é de R$ 3.600,00. São nove mesas de R$ 400,00, né? Então, histórico escolar, também necessário. Duas cartas de indicações de professores com titulação de mestre ou doutor, na área do projeto, então... Ficha de inscrição e declaração. Documentos esses que você pode encontrar no próprio edital, tá? E cópias do documento de identidade e do CPF. Tudo isso em PDF, né? Além do formulário de inscrição, como eu falei, da declaração. E vocês vão enviar esses documentos todos para o e-mail cpi.cbt.ifsp.edu.br com o assunto edital 001 barra 2021. Então, essas inscrições devem ser feitas majoritariamente do dia 4 ao dia 12 agora. Então, hoje... Faltam cinco dias, praticamente, né? Para o término desse período. Então, eu sugiro fortemente que vocês realizem suas inscrições e maiores informações vocês podem obter aqui, ó. Diretamente no edital, tá? Eu já vou entrar no edital para explicar para vocês. Então, aqui são as etapas. O edital foi publicado no dia 4. Período de inscrição do dia 4 ao dia 12. Período de análise do dia 13 ao dia 14. As entrevistas do dia 15 ao dia 18. E o resultado final e convocação no dia 26, tá bom? Então, vamos ver o edital. Vou abrir o edital para vocês darem uma olhada. Então, esse aqui é o edital, tá? Ele é... Esse projeto está sendo operacionalizado, né? Pelo Laboratório Maxwell, com o fomento da meta, né? Soluções de segurança e com o apoio operacional da Fundação da Universidade Federal de São Carlos. A Fundação de Apoio à Pesquisa, né? Da Universidade Federal de São Carlos. E com todo o apoio também, né? Do Departamento de Inovação do Instituto Federal, ao qual eu aí endereço os agradecimentos e o reconhecimento, né? Dessa importante agência, junto à pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de extensão do nosso instituto, que potencializa esse tipo de captação de recursos, né? Um recurso externo que está sendo capitalizado e direcionado a vocês, alunos, né? Então, isso aqui é algo meio inédito no nosso campo. Então, tá aí o edital. Ele apresenta, né? Quem são os partícipes desse edital, né? O objetivo, que basicamente é selecionar três alunos bolsistas. O que mais que a gente pode ver aqui? As vagas, né? Então, tá aqui. Bolsistas estejam cursando curso técnico de automação industrial ou superior de tecnologia em automação industrial ou engenharia de controle de automação ou superior em tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal de São Paulo, né? Que estejam cursando até o penúltimo ano, ou seja, que ainda tenham mais um ano de curso a realizar com disponibilidade para atuação no campus de Cubatão. Então, vai aí uma orientação. Esse processo seletivo não é apenas para os alunos do campus Cubatão, tá? Todos os alunos do Instituto Federal de São Paulo concorrem. Então, se você não fez sua inscrição, faça rapidamente. Das atribuições do bolsista, né? Tem aqui os detalhes do que serão as atribuições do bolsista. Fala do processo seletivo, né? As entrevistas vão ser feitas na sala de conferência do Laboratório Max. Serão avaliados versatilidade, proatilidade e a formação dos candidatos. Então, aqui o processo de inscrição, né? As datas, como eu havia dito. As exposições finais. A bolsa, elas terão vigência, né? De... Até 12 meses, né? Podendo até ser estendido esse... Esse período aí, dependendo do projeto, né? Se o projeto for prorrogado. E é isso aí, pessoal. Tá aqui os apêndices, né? Que é o apêndice A, a ficha de inscrição do bolsista e a declaração, né? Então, eu espero que tenha sido clarificado, então, esse edital. Outras oportunidades de bolsa surgirão. Então, acompanhem aqui no bolsas.labmax.org. Sempre a gente está colocando novas bolsas aqui, novas oportunidades, tá bom? De maneira que vocês possam aí ser contemplados com essas bolsas. Então, o Laboratório Max e os seus pesquisadores estão sempre trabalhando para trazer aí essas novidades para vocês, captar esses recursos de maneira a potencializar a pesquisa no nosso campo, na nossa instituição, tá bom? Muito obrigado, então. E até a próxima! Olá, eu sou o doutor Alexandre Maniçoba de Oliveira, falo do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. Na aula de hoje, do curso de Engenharia de Controle e Automação, de Circuitos Elétricos 2, falaremos sobre análise de circuitos em corrente alternada. Na parte 1, falaremos sobre métodos e teoremas de análise de circuitos de corrente alternada. Por mais complexo que possa parecer, vocês vão perceber ao final desse curso, no final dessa aula, que existe um método muito tranquilo de análise de circuitos de corrente alternada, que vai nos levar a uma análise tão simples quanto a análise de um circuito puramente resistível. Então, a ideia, basicamente, é a gente poder pegar um circuito RLC, por exemplo, e transformar os componentes resistíveis, capacitivos e indutivos em impedâncias. E, a partir de então, fazer aí a análise como se fossem resistores, digamos assim, utilizando os teoremas que a gente já conhece. Norton, Thévenan, Kirchhoff, de forma que a gente possa fazer uma análise bem tranquila. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três componentes, né, no momento da frequência, o resistor, o capacitor e o indutor. Então, no caso do resistor, fazendo uma análise, né, da corrente e da tensão, a gente vai obter que, no caso do resistor, a tensão vai ser igual ao produto da resistência pela corrente. A gente vai observar que isso vai nos entregar uma relação em fase, em fase, a gente faz essa análise, né, da tensão e da corrente no resistor, a gente vai observar que elas vão ficar em fase, né. A gente vai observar também que, na anotação fasorial, a tensão, né, no resistor, ela vai ser igual, né, ao produto da resistência pelo fator corrente. Então, a gente vai observar que existe aí, né, uma fase entre os sinais. E, ao fazermos aqui essa notação, né, o uso dessa notação fasorial, a gente vai observar que essa análise, ela não depende mais da frequência, né, no caso aqui, a frequência é a velocidade angular vezes t. Então, isso vai proporcionar, né, uma análise como se fosse um simples componente. Então, ao observarmos o funcionamento, a operação do resistor no mesmo tempo aqui, a gente observa que, no caso ideal, em baixa frequência, não existe defasagem entre o sinal da tensão e o sinal da corrente. Isso também pode ser observado no diagrama de fasor. Já no caso do capacitor, a gente sabe que a corrente no capacitor, ela vai ser igual à capacitância vezes a variação da tensão em função do tempo. Se essa tensão não variar, for constante, essa análise diferencial vai levar a zero. E aí, o produto da capacitância por zero vai levar a uma corrente nula. Então, para que haja uma corrente no capacitor, é necessário que haja uma variação dessa tensão em função do tempo. Seja no transiente, seja uma tensão alternada. Isso se deve por conta do vetor deslocamento já estudado anteriormente. A gente sabe que essa amplitude, ela vai estar diretamente proporcional também, né, a frequência com que varia esse sinal. Então, nós temos, fazendo uma derivada aí dessa tensão, essa expressão, ou essas expressões, né, para a corrente no domínio do tempo no capacitor. Fasorialmente falando, fica dessa forma. Utilizando a relação de Euler, fica simplificado dessa maneira. Então, nós temos aqui o fasor tensão e o fasor corrente. E a gente pode obter a relação da seguinte forma. O fasor corrente vai ser igual ao operador imaginário, ômega C, vezes o fasor tensão. Então, aqui a gente pode observar que o produto do operador imaginário aliás, o produto do operador imaginário com a velocidade angular, com a capacitância, tem uma natureza de condutância, né. Olha só que interessante. Já no caso do fasor tensão, ele vai ser igual ao inverso dessa condutância, né, vezes o fasor corrente. Então, isso aqui tem uma natureza de impedância, fazendo uma análise sob a ótica da primeira lei de Ohm, né. Analisando, então, a expressão fasorial da relação entre corrente e tensão no capacitor, temos que quanto maior for a frequência, menor a queda de tensão no capacitor. Ou seja, mais próximo de um circuito de baixa impedância, curto-circuito, entre aspas, né, fica o seu comportamento. Então, ao multiplicarmos por J dividido por J, nós vamos ter que a tensão, né, a tensão no fasor tensão no capacitor vai ser igual a menos a diferença, né, da razão do operador imaginário por ômega C vezes ali o o fasor corrente. Então, a gente já tem já obtivemos, né, todas essas expressões e a partir delas a gente também pode representar esse comportamento, essa operação graficamente. No mínimo do tempo, a gente vai observar uma defasagem de 90 graus entre tensão e corrente. Então, vai existir aí uma defasagem da tensão em relação à corrente de 90 graus. No caso do indutor, a corrente no indutor ela vai ser igual à corrente de pico vezes o cosseno de ômega T mais θI. Já a tensão no indutor vai ser igual à indutância vezes a variação desta corrente no domínio do tempo. Então, ao derivarmos essa corrente a gente obtém aí essas expressões da tensão no domínio do tempo, né. Fase geralmente pode ser representada dessa forma ao utilizar, né, a relação de Ehler a gente simplifica, né, essa equação. Então, analisando a expressão fasorial da relação entre a corrente e a tensão no indutor temos que quanto maior a frequência maior a queda de tensão no indutor ou seja mais próximo de um circuito aberto fica circuito aberto, né, circuito de alta impedância o seu comportamento. Então, graficamente a gente pode representar aqui o comportamento de operação do indutor o indutor ideal, né, o indutor ideal a gente vai observar que existe uma defasagem de 90 graus, né, da corrente em relação a tensão. Fazendo um resumo, né, a gente vai observar que o resistor ele tem uma relação direta, né, o fasor corrente vai ser igual a resistência vezes, aliás, o fasor tensão vai ser igual a resistência vezes o fasor corrente a característica de impedância vai ser o próprio a própria resistência e não haverá defasagem. Já no caso do capacitor o fasor tensão ele vai ser igual, né, a diferença dessa razão entre o operador imaginário de ômega C vezes o fasor corrente ou seja, existe uma uma relação inversamente proporcional da tensão para com a frequência e da tensão para com a capacitância. A característica de impedância ela vai ser a diferença da razão do operador imaginário por ômega C ou seja, também tem uma relação inversa, né, quanto maior a capacitância menor vai ser a impedância e vice-versa quanto maior a frequência menor a impedância e vice-versa. Na representação temporal e no diagrama fasorial pode-se observar aí essa defasagem de 90 graus assim como no indutor, né, o indutor ele vai ter uma relação direta da tensão com a frequência ou seja, quanto maior for, né, quanto maior for a frequência maior vai ser a tensão e quanto maior a indutância maior vai ser a queda de tensão nesse indutor. Assim também será a característica de impedância quanto maior a frequência maior a impedância quanto maior a impedância a indutância maior também será a impedância. A gente observa que nos três casos, né, a unidade vai ser o ohm, o comportamento no resistor vai ser puramente resistível enquanto que o comportamento no capacitor no indutor vai ser puramente reativo nesses dois componentes. Bom, agora para a gente poder fazer a análise dos circuitos de corrente alternada no domínio da frequência o primeiro passo é transformar esses elementos RLC em impedâncias, né, de maneira que fique muito mais tranquilo a aplicação dessas metodologias e teoremas. Então, quais são esses métodos e teoremas? Bom, a gente tem como primeiro método aqui apresentado a lei de Kirchhoff, então, a soma das tensões em uma mara é igual a zero assim como a soma das correntes em um nó é igual a zero. A gente também pode utilizar o método das fontes de Norton e Tvenan utilizando aí essas impedâncias. A gente pode utilizar a análise de corrente de malhas, né, então, amplamente utilizado, né, a gente só vai substituir esses componentes RLC por impedâncias e aí a partir desse, dessa substituição a gente consegue fazer essa análise. Então, vamos ver um exemplo numérico aqui, o enunciado ele pede que a gente determine essa tensão V0 aqui, essa tensão, essa queda de tensão nesse indutor em particular, né, então, ele está pedindo o fasor, né, ele está pedindo aqui o fasor zero, né, V0 e a tensão no domínio do tempo zero, tá, então, vamos ver como é que fica isso. O primeiro passo é converter, é passar isso tudo para impedâncias, né, então, a gente passa para impedância, vai ficar assim, né, ó, então, a gente sabe que a impedância indutiva é igual a operador imaginário vezes a velocidade angular vezes zero, no ônus, né, e no resistor é a própria resistência. Para obtermos a velocidade angular, a gente vai fazer o produto de 2π vezes zero, que nesse caso vai dar 377 radianos por segundo, nesse caso a impedância no indutor vai ser o J50 ohms, enquanto que no resistor são os próprios 50 ohms, né, ou 100 ohms, dependendo do resistor, da própria resistência. Então, nesse ponto aqui, nesse nó, a gente quer determinar, então, o fator VA, nesse nó, então, a gente sabe que a soma dos fatores corrente vai ser nulo, né, a gente sabe também que cada um desses fatores correntes ele é igual a essas relações aqui de tensão, nessas razões de tensão por impedância. Ao substituirmos, a gente vai ter essa expressão isolando o VA, né, a gente vai chegar a esse ponto. Aqui, pessoal, a gente tem uma operação com números complexos. Vocês podem utilizar os métodos já discutidos em aulas anteriores, tá, quando a gente estudou operações com números complexos, ou vocês podem utilizar a calculadora científica, tá, a calculadora científica tá preparada pra fazer esse tipo de operação e é bem ágil, né, bem rápido, tá. Nesse caso aqui, ela tá configurada para abertura em graus, aqui ela tá representando o número complexo na notação polar, tá operando na base decimal, o conjunto de números é complexos, né, a variável independente é o X e ela tá operando no modo algébrico, né, poderia tá operando no modo de notação polonesa reversa, que é o modo algébrico. Então a gente pode copiar essa expressão como está aqui na calculadora científica, que ela vai fazer esse cálculo rapidamente, a gente apenas substitui e a partir de então a gente obtém aí o fator tensão A, que vai ser 122 volts a EMS com argumento de menos 33,69, né. O terceiro passo então é calcular o fator corrente I3, né, corrente que foi aqui nessas duas impedâncias aqui, né, e continuando, então I3 vai ser igual a VA, né, dividido por 50 mais J50, a gente já tem o VA substituindo, a gente vai obter então o I3, o fator corrente 3 vai ser igual a 1,73 amperes RMS com argumento, ou efetivo também, com um argumento, né, de menos 78,69 graus. Então o próximo passo, o quarto passo, calcular o o fator, né, V0, então a gente sabe que ele vai ser igual ao produto, né, pela primeira lei de Ohm, do fator corrente pela impedância ali naquele naquele indutor, que é o J50, então nesse caso vai dar, né, 86,29 volts RMS com argumento de 11,31 graus. Próximo passo, né, o passo final pra gente determinar, né, a tensão no domínio do tempo, a gente vai ter que a tensão do domínio do tempo nesse indutor vai ser igual a componente RMS desse fator tensão, que nesse caso aqui vai ser 86,29 vezes raiz de 2 pra gente obter, então, a tensão de pico, né, vezes o cosseno de ômega T. O ômega é 377 e o θ é a defasagem do próprio, é o próprio argumento, né, a defasagem da nossa tensão, que vai ser o 11,31. Então, nesse caso, a gente vai obter que a expressão da tensão no domínio do tempo nesse, né, a queda de tensão nesse indutor vai ser igual a 122 volts de pico cosseno de 377T mais 11,31 graus de defasagem. Tchau, tchau, tchau.